É o Trap, né? Tchu-is, tchu-is É o Trap, ok, ok Tchu-is tão novinho, exalando, mano Oh, yeah, sente a fraga Cês sabem, meu mano, que é Tchon Tchon Cês sabem que é milion Sente a fraga, sente a fraga 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 Sente a fraga, copo fernega Que me deixa tão longe, mano, daqui Meu pescoço virando um polo sul Eu tô mergulhando dentro do lim, lim Por que você não olha mais pra gente? Então sente a fragança dos nego Sente a fraga, sente a fraga Então sente a fraga, ela sente a fraga Então sente a fraga, sente a fraga Sente a fraga, tchu-is elegante Sente a fraga, tchu-is elegante Ela sabe, meu mano, que tchu-is mesmo é de AUX Ela vem sentando em mim, o que? Na Velocimax Na Velocimax Essa bitch sabe que eu sou de AUX Carrego a PC Você tá achando, mano, que? Que eu não fecho com a gang Slay, yeah Mano, eu só não fecho com você Só quero minha bae Mano, eu mando as putas se fuder Só querem dinheiro Porque sabe que eu tenho, olha o desempenho Ostentação demais Então sente a fraga, sente a fraga Beat, sente a fraga, sente a fraga Olha essa fraga, e eu nem sou fraga Então sente a fraga, sente a fraga Dropando tudo que tenho, meu mano Cê sabe, eu jogo no cã E eu tô de naive, nem é midnight Uh, yeah Mas eu tô na club Mediante de longe, segura a snipe Ela vai no meu feed, vê a história e dá like Passou de Ferrari Eu e meu bando estourando, camparem show e divindade Só quero minha chara, só quero minha bae Então sente a fraga, sente a fraga Então sente a fraga, sente a fraga Então sente a fraga, 25 graus Sente a fraga, então sente a fraga Sente a fraga, só sente a fraga Então sente a fraga E aí Eu vou te dar pra você, beijinho Eu vou te dar pra você, beijinho Eu vou te dar pra você, beijinho